Hoje você vai comer o melhor cuscuz da sua vida! Esse é o melhor cuscuz do Ceará! Arrocha para o povo desenrolado! Você vai precisar de uma massa de cuscuz, que é o flocão. Coloca sal, bem muita água, mexe, 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 lava a tua mão, viu? E depois se você ver alguma coisinha pretinha aí, não é besouro, é da massa mesmo, do cuscuz. Aí enfim, aí vai aparecer o cuscuz já bem chutinho, porque eu deixei ele em repouso, né? Aí você bota mais água, descansa mais um pouquinho a massa, pra depois você vir colocar ali, depois de um instante, na cuscuzeira. Mexe mais um pouquinho, aí você vai colocando a cuscuzera. Me diz aí nos comentários, se você sabe fazer cuscuz, e de que estado você é. Lembrando que eu sou filho do interior do Ceará, tá certo? Deixe seu like, compartilha. A galinha tava feia assim, porque eu não tinha temperado. Eu tinha colocado alho, sal e vinário, e tinha colocado a cuscuz na pressão bem rapidinho. Depois disso, eu vou descer ela todinha num instante, que eu coloco o resto do tempero, boto ela pra fritar na frigideira. Aí depois de frita, eu coloco o cuscuz dentro. Não mostrei o cuscuz pra vocês, só mostrei depois de pronto. Cuscuz não, né, o frango? Tô doidinha, sei que eu tô dizendo direito. Mas enfim, fica esse resultado aí, ó. O melhor cuscuz do mundo. Tava assim, uma delícia mesmo, tava supimpa. E meu marido amou. É tanto que ele disse pra vocês fazerem esse cuscuz também. Arrocha, 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 porque foi o melhor cuscuz da nossa vida.